Música Mãe, um dos cereais Casa do Colono Clara, olha o vovô com a vovó A linha Dentro da carroça Não, a José É a Marinha É o José e a Marinha com Jesus É Eu falei que era o vovô com a vovó Ela falou, não, é o José e a Marinha com Jesus Olha o Jornal d'água Olha lá, Carlos Olha a Vanessa Faleceu a vovô Mamãe só fez muita parinha com o Jornal d'água Olhem que massa Ele enche Ele levanta Não Quem nunca viu, ó A água vai vindo aqui, ó Ele vai rodando aqui e vai Rodando a água lá Quando enche aqui Aí ele soca a farinha aqui, ó Tudo coisa antiga Antigamente era assim Só que tá devagar a água, né Como é que é? Ô, ô, você tem que mandar um vídeo nisso aqui, Marece? Mandar lá pro Chico Abelha e vim visitar aqui Quem vim visitar? O Chico Abelha é muito surdo Não, pode encostar a vida Não, não Fechou Olha Olha A mãe, a mãe conhece isso aqui Esse aqui a mãe conhece bem Olha o poço Ele tem que tirar a água Não, o mojolo lá, ó Vai cair agora, ó Viu? Até pouquíssimo tempo Lá no arroio Da foi se vovó E não existia E aqui o que que é? Aqui, aqui não pode Aqui já é Já tá um pouco mais moderno o negócio Põe Aí a maiadaira de feijão Aquela ali? Esse aí, ó Ali que maiava o feijão antigamente? Claro Olha A charretta A charretta tá lá Aqui, ó A charretinha tá ali Aqui tem outra Olha a horadinha antiga Nossa Quem vai fazer? Ah, a mãe fazia pão na fornalha O encregamento Olha que gostoso Mê, essa casa Mas olha A fornalha Você vai fazer pão Olha a casa Máquina de costura A nossa barriga agora é o lixo Olha lá o pano lá Que nós usávamos Em cima do fogão Toda vida usava aquele pão Olha, mãe, as latas Que a senhora guardava arroz Antigamente, lá Olha lá A chiclinha lá Que eu trouxe pra senhora De viagem, lá Essa aqui, ó Eu trouxe pra mamãe de viagem Ah, olha o coisinho Mãe, o ferro de passar roupa De porcarvão, lá Olha lá Meu ferro Eu tenho ferro Meu ferro O ferro de passar roupa Aqui eu tenho Tá lá embaixo Tá lá embaixo Na minha água Filha, aparecendo ali Que a mãe vai fazer uma foto Olha ali, ó Você tá fazendo os espetinhos Olha lá Olha lá Que lindo Eu tô com a mamãe Pra curar aqui Mas vem ver o cheiro Na casa Parece que tem gente morando Que vende Olha, fogou a lenha lá Que lindo o cheiro Uhum Cara, essa cama aí Essa cama aí Do mesmo material Do embunho Daquele negócio Da roupa Que vocês tem lá na casa É, que a tua mãe Que tá louca Pra jogar fora Olha 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 a mamãe Olha lá, pai O meu primeiro O primeiro caminhão Que eu dirigi Lá, ó Lá, pai Lá, ó A máquina de costura Lá, ó Sentava lá embaixo Na casa da avó E dirigia Lá, ó O primeiro caminhão Que eu dirigi Foi esse aí, ó Olha lá Mãe, eu achei Que a senhora Que a senhora tinha Na casa Aqui, ó Meu Deus do céu Revivendo a infância Aqui, gente Eu trouxe lá Uma vez Ele veio Coitadinho Dá pra nós Vim dia de semana Com o que tinha, né E aqui O que que é? Aqui é o que? Vamos ver aqui O que que é aqui? Aqui é a casa Da cultura Aqui é a roupa Meu Deus Imagina andar Com sapato Desse Devia demorar 10 mil anos Pra chegar no lugar Fábrica De laticínio Ah, uma propaganda Da Teta Pátia Lá, ó Olha a casa Olha os quijos Aqui, olha os barril O seu Paulo levava Nós tomava metade Da garrafa No bico E aqui? Charqueada Esse espaço Reproduz o processamento De carne Da antiga Colônia Tem até Mangueira, ó Tem o dia O gado Aqui, ó Olha o primeiro Vamos lá O número 1 É a caldeira Utilizada pra produzir O torresmo Banha Viciava Papelagem Do soeno Aí o número 2 É a prensa A minha, ó A prensa Aqui Pra fazer linguiça Aí o número 3 Aqui, ó É a prensa Pro torresmo O número É Utilizada Pra retirar o excesso De gordura Do torresmo Já frito E o número 4 É a prensa Pro torresmo Circular O número 5 É o moedor de carne Meu Deus Minha mãe criou um negócio desse Até agora assistimos O número 6 É o ensacador Que nós chegamos Na escola Olha aí, ó Olha o morro O eletrônico Olha o professor Tá dando aula As carteiras Só um morro Eu tocava isso aqui A professora Linguiane Me dava aula E a escola Nossa, o boi Agora tá vestido com o cintileno Aonde? Ali, ó Ali, ó Esse aí é depois cintileno Pra fazer Explosão Tem aquele lá Olha Aquele lá Aquele lá O verde ou o Não Esse vermelho ali O vermelho ali É Não, porque lá é uma madeira Esse aqui é moderno Olha o massa Olha o massa Olha o massa ali Do canal do prazer Deixeira Olha Olha Gente, quer lugar mais Mãe 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 O que tem ali, Clara? O que tem ali, Clara? Hã? Conta pra mim aqui Pra tia No vídeo O que tem ali? Ah, vai finalizar lá em cima que eu vou mostrar aquela árvore lá pra vocês Mãe 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 É isso aí pessoal, beijo no coração Fiquem com Deus e tudo de bom